Música Vamos dar uma circulada por aqui Estamos no meio da tarde, muitos motociclistas já estão indo embora Pegar a estrada, aproveitar esse dia maravilhoso aí O encontro dos parceiros do asfalto Música Música É um sucesso porque os motociclistas fizeram-se presentes O dia acabou no final colaborando A gente tem duas grandes atrações musicais É rock and roll e motociclismo Então deu o que deu pra fazer e deu tudo certo Obrigado pela presença aí e um bom espetáculo Aí aqui, aqui é o Finha, Maurício na bateria No baixo, Ben E esse hoje, só rock and roll Fins astronautas no rock and roll, no melhor do rock and roll Tudo bem? Muito bom o encontro? Muito bom Apareceu o sol, o pessoal tá vindo Pois era, a chuva que era pra vir não veio Não veio, tivemos sorte Música Música Argentina, Mendoza, perto do Chile 2.500 quilômetros 2.500 quilômetros, muita distância Terra do vinho Terra do vinho E das mulheres bonitas Não trouxe nenhuma Não, graças a Deus Lá pra trazer junto Não, graças a Deus, aqui tem também Muito bonito Vai ficar até quando por aqui? Vai morar aqui Vai morar aqui Vai morar aqui Vai morar hoje? Ainda não tenho certeza, mas Santa Maria Santa Maria Muito bem Tá gostando de Santa Cruz? Muito Muito legal, muito boa Muito bem Aí, Pablo, vamos lá Aí, Urgêro, pô Tudo bem, Iki? Também é do grupo? Eu faço parte do grupo Desgarrados É um grupo bem bacana É um grupo que já fez parte de vários outros grupos E hoje é um grupo independente É um grupo que não tem presidente É um grupo bem unido Cada um por si Cada um por si É unido, mas cada um por si É, isso mesmo, é isso mesmo É um grupo bem bacana Bem bacana Tá aí Um abraço, Jairro Um abraço Tudo bom, Lucilene Tudo bem, Fernanda Você sempre participa dos encontros? Sempre Há três anos já Você é a primeira vez? Primeira vez Primeira vez Adorando Tem contato muito para visitantes? Tem pessoas de outras cidades? Bastante Tem lajeado Tem de Encantado Pento Gonçalves Caxias do Sul Entre outras localidades Vocês estão aqui Belezando o encontro Sim Então tá bom Bom trabalho Obrigada Obrigada Bom evento Sim